Frei Luiz Iacovax é natural de Concórdia, Santa Catarina. Em dezembro do ano passado, completou 50 anos de sacerdócio. Conta que a vocação para a vida religiosa surgiu na infância, quando morava com os pais, agricultores. A minha vocação nasceu, digamos assim, na roça. Porque ninguém me falou para entrar no seminário, nem o papai, nem a mamãe, nem familiares, nem nenhum freio, nem um padre me disse se eu queria entrar. Espontaneamente ela nasceu, porque eu gosto muito da terra, da natureza, dos animais, e acima de tudo das pessoas, que quando me vi envolvido por esta emoção, com 11 anos, eu ingressei no seminário de Luzerna em 1958. Ao longo da vida sacerdotal, esteve em muitas regiões do Brasil. Dedicou 22 anos a missões, realizadas no Nordeste e em Angola. Foram os últimos anos de missão, sim, foi em Angola. Mas, antes disto, eu passei muitos anos com um colega da gente, Frei Luiz Flávio Cápio, que foi bispo da cidade de Barra, na divisa de Bahia com Piauí, no semiárido do Nordeste. E aí, então, a gente aprendeu muita coisa. Entre Angola e Nordeste, as duas, havia muitas semelhanças e também desigualdades, né? Mas, as semelhanças é que a gente aprende muito, mas muito mesmo com as missões. O povo sente que está junto alguém que vem somando conosco, que soma com a gente. Isso, eu acho que é a melhor evangelização. Antes de ser transferido para Pato Branco, Frei Luiz trabalhou na paróquia de Colatina, no Espírito Santo. Chega a Pato Branco para somar nas ações desenvolvidas pela paróquia São Pedro Apóstolo. É uma paróquia onde tem muitas atividades. E eu não vim criar novas, enfim, eu vim somar com os frados que aqui trabalham. E, de uma maneira especial, me identifico muito com os marginalizados. Aqui eu sei que tem uma casa de acolhida. Eu me identifico muito com as pessoas fragilizadas, ou pela idade e pela doente, fazendo visitas nas famílias e nos hospitais. Aqui tem dois hospitais. E eu acho que a minha presença ali nesse palco, acho que vai ser a minha maior contribuição, talvez que eu possa dar à paróquia. E também para aliviar e liberar os frados para outras atividades. E eu mais com o resto.